Xaca, 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 Xaca Xaca, 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 Xaca Xaca, 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 Xaca Xaca, 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 Xaca Xaca, 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 Xaca Mas pensa bem, atilidade, o gosto é caro Atilidade, o gosto é caro Ai, né, 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 né O gosto é caro Como a gente se bandida lá no Só um pai se vim, assim sabe Como a gente se cornuda lá no Só um pai se vim, assim sabe Como a gente se mania lá no Só um pai se vim, assim sabe Só um pai se vim, assim sabe Só um pai se vim, assim sabe Eu gostar Como a gente se bandida lá no Só por cibir façam sabe Como a nesse corno é o amor Só por cibir façam sabe Como a nesse mania é o amor Só por cibir façam sabe Só por cibir se vir comigo Só por cibirinha comigo No que está lá Ok, 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 bem que eu estava. Ok, 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 bem que eu estava. A lei é pequena, mole, mole 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 Ioso Rebeta a conta Ali, Luli, Suvaleski Busca maneira de curir de bom, fica bonito comi Busca maneira de sair, vou trazer, vou pegar minha corção Baino de marco, xa saca, e tudo em que barco Ba fronteira, pa camba, julico, arma Ah, delita, decoupou, delita Eh, delita, decoupou, delita Busca maneira de sair, vou trazer, fica bonito comi Busca maneira de curir de bom, fica minha corção Baino de marco, xa saca, e tudo em que barco Ba fronteira, pa camba, julico, arma Ah, delita, decoupou, delita Ah, delita, decoupou, delita 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 A ICIO da fede A ICIO da fede Obrigado.